Oi pessoal da Gift Games, hoje como vocês podem estar vendo aqui eu tô fazendo mais um diário de Minecraft pra vocês É o diário de Minecraft de número 3 E hoje eu vou querer conversar algumas coisas com vocês Bom, então primeiramente aqui, opa Primeiramente aqui, só ver aqui, eu vou abaixar aqui o volume Pô, não vi, é paradinho, mas... Bom, só ver aqui, tá? Ok Então, primeiramente eu queria falar pra vocês que como vocês já devem ter percebido, de cara assim Só vou dormir aqui antes de mostrar pra vocês o que eu fiz de novo Como vocês já devem ter percebido, eu mudei muitas coisas do mundo, enquanto não estive gravando Bom, por exemplo, aqui era tudo assim, normal Tá, não mudei nada aqui, só botei uma lamparina aqui E escrevi o nome ali E eu fiz essa abertura aí pra ver o que talvez eu possa fazer depois Aqui dentro, fisicamente aqui, fiz uma luminária grande em cima e uma mesa aqui Aí vocês já devem ter percebido, já devem ter percebido, bem aqui eu fiz um jardim Um jardim básico, que foi tipo uma conexão Aí não tinha nada embaixo, não tinha nada e tal Aí eu tinha parado assim, eu terminei aqui, que foi uma cozinha Achei lã vermelha, achei uma ovelha vermelha E ele me deu dois negocinhos, então eu decidi botar Bom, aí vocês devem estar vendo aqui Nossa Senhora, como é que ele conseguiu tanto material, como ele conseguiu tudo isso Bom, e também vocês viram que eu tô com picareta de diamante, essas coisas todas Bom, no meu vídeo Minecraft, eu tô usando o rack Como eu havia dito pra vocês que eu não iria usar o rack Mas é tipo meio que irresistível Aí eu usei o rack pra fazer essas coisas Mas eu vou parar de usar o rack Só vou usar esse too many items quando necessário Vou até tirar ele daqui Quando necessário, eu tiver com preguiça Mas eu sempre vou evitar de usar o rack Pra o jogo ficar mais legal Mas assim, aqui tem um monte de bookshelves Aqui, aí eu fiz um negocinho e fui descendo Aqui eu fiz uma estratégia Bom, espero que eu dou um bugaço aqui Aqui tem um negocinho, aqui eu fiz uma estratégia Bom, desci até a camada 11 11, 16 Aí eu fiz o que eu vi nos vídeos Eu fiz a estratégia do corredor que você vai pulando Você faz um corredor com dois quadradinhos E você vai pulando dois até achar diamante E isso é uma coisa bem útil Porque realmente eu achei, olha, já achei ouro aqui Tava até esperando vocês pra pegar, mas depois eu pego Achei ouro aqui e você vai pulando Pra quem não sabe, você vai e faz um corredor bem extenso E vai cavando dois quadradinhos Aí você deixa dois quadradinhos e vai cavando outros dois Assim você vai achar coisas boas Bom, aqui eu achei diamante, olha Só pra ver como as coisas assim funcionam Sempre se acham mais na camada 16 e na camada, entre a 16 e a 11 Então essa seria uma boa estratégia aí pra vocês Pra poderem fazer essas Pra poderem achar diamantes e outros minérios também Bom, nesse vídeo aqui eu não vou demorar muito, né Talvez assim, demore de cerca de 10, 15 minutos Porque nas últimas vezes eu tive Tenho tido muito trabalho Muito trabalho mesmo Porque olha o processo de... Pra chegar um vídeo como ele é você Eu tenho que exportar do programa que eu utilizo pra gravar a tela Exporto dele e demora Depois que eu exporto, eu importo pro programa que eu utilizo Que é o iMovie Eu importo pro iMovie Aí eu faço o vídeo Aí como no iMovie não se tem... Não tem como publicar no YouTube A não ser com um vídeo de menos de 10 minutos Eu tenho que exportar do iTunes Eu exporto do iMovie Aí eu exporto dele e demora Aí depois eu ainda tenho que fazer o upload do vídeo Isso tá me deixando muito cansado E meio estressado Então talvez nesse vídeo vocês não vejam a intro E também não seja muito longo como de costume Mas então, enfim Seria isso Aqui tá o nosso cachorro Bom, a casa vai ser... Vai ser uma casa Não vai ser prédio nem nada Eu fiz uma luminária de teste aqui Vou mostrar aqui o que eu fiz aqui fora Nossa, quantas tochas Você já sabe, né? Eu usei hack Mas eu vou evitar Como eu já tinha dito pra vocês Porque muitas pessoas Falam que o vídeo não é legal Fica chato com hack Eu sempre vou evitar E vou tentar extrair mesmo Aqui eu fiz um monster trap na água Que por sinal funciona Eles morrem afogando Ele tá o monster spawn Mas ainda não tá concluído completamente Tá, peguei esse monster trap Por enquanto tá Essas coisas aqui vocês já viram Aí eu também fiz uma... Eu achei uma caverna aqui Com ouro e lava e diamante Mas eu fui cavando E como de costume eu chamo caverna E aqui seria o laguinho Que daqui depois talvez eu faça alguma coisa Um monumento Aqui é o abrigo E aqui eu achei essa árvore bem interessante Fiz uma... Um anexo de casa na árvore Assim, é pequena né Claro, casa na árvore é pequena Aqui tem umas coisinhas Um paradinho pra ler E uma cama Nada demais Mas é pequena Aqui eu fiz um bug jumpzinho pra... Oh meu Deus Não funciona Mas é porque eu bati na escada Mas aí eu fiz um bug jumpzinho Pra não ter que ficar perdendo tempo Descendo a escada Aí eu fiz um paradinho de três bloquinhos E deu certo Bom, é isso mundo Que eu... Que eu... Que eu fiz enquanto vocês não estavam E agora nós vamos fazer... Eu vou tentar pegar mais... Bom, vamos ver Eu já tenho bastante material aqui Eu acho que eu vou fazer... Vamos ver Vocês... Olha, talvez eu faça algum challenge Alguma coisa assim Se vocês quiserem... Me dar ideias de alguma coisa pra fazer De algum monumento aqui Bom, aqui seria o... Talvez eu põe o portal aqui, talvez Aí eu queria também... Continuando Eu queria... Vocês ideias Se vocês me dessem ideias Pra eu fazer aqui nesse mundo Porque já tá aqui... Se vocês não souberem... Se vocês não souberem... Eu vou estar adquirindo o Xbox em Julho Que meu amigo vai trazer dos Estados Unidos pra mim Que é o Julho... Que é o Julho... O Julho... O Julho Killer Da PSN Ele vai estar trazendo Ele mora aqui comigo Meu amigo E... Eu vou estar adquirindo o Xbox E nós vamos... Eu vou estar disponível também na live Aqui era aquela caverna que eu tinha dito a vocês Eu abri um negócio Aí eu resolvi deixar pra cá E achei uma caverna com lava Aqui tem um ferrozinho Aí a gente desce aqui Não sei o que que eu fiz Se tem ouro aqui Bom... Vamos ver aqui Nossa, tem mais água Vai abrindo na caverna Aqui tá a lava, né? Que eu tinha dito pra vocês Mas como aqui eu sou muito inteligente Eu botei água aqui E foi... Virando tudo... Obesidiana Agora eu não sei se a lava vem Se eu retirar a obesidiana E vamos ver O que que essa pedra tá fazendo aqui Me atrapalhando Vamos tentar achar o caminho de volta pra cá Enquanto isso eu vou avançar de novo Bom pessoal, achei aqui a saída Vamos então sair dessa caverna E... Eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos ver que camada é F3... Opa, desculpa F3 não tá na camada 44 Que porra foi essa? Não tô conseguindo me mexer Bugou o negócio aqui todo Deu um bug maroto Agora eu tô conseguindo me mexer de volta Ixi, cara Que que é isso? Tá, e aqui eu não continuei a caverna Vou tentar pegar... Vou continuar aqui um pouco Pra pegar uma quantidade aqui de pedra Pra... Algum tipo de construção Ou reserva Algo assim Talvez eu faça um... Tipo com uma muralha Uma brigada Em volta da minha casa de pedra Com um lançador Tipo dispenser Pra... O único coisa que lança, né? Eu vou fazer um dispenser em volta Pra lançar flecha, né? Que é a única coisa que lança, né? Não tem nenhuma outra coisa que lance coisas A não ser dispensa Então eu vou vir até aqui, eu acho Acho que dá Eu já tenho uma quantidade grande de pedra aqui Tirar esse F3 aqui, né? Então vamos lá Vou voltar e vou... Cortar essa parte Bom, pessoal Cheguei aqui até o... Até o... Até a minha terra firme aqui Mais ou menos no nível do mar Bom, como vocês podem ver O nível do mar exato É o de 64 E acima do nível do mar é 65 Que é geralmente onde eu fico Mas as casas ficam geralmente aqui Onde a minha tá Ou acima também Que é no 70, 75, 80 Que já tá noite, né? Melhor... Vamos ver aqui Que dificuldade tá Tá normal Tá noite, vou dormir Cachorro vai me proteger Eu... Vocês devem estar perguntando Nossa, que coisa feia aqui Tudo espalhado Tocha pela casa Bom, porque de estar espalhado pela casa Eu vou falar pra vocês agora Sempre quando eu ia Dormir Apareciam monstros e monstros Do meu lado Oh meu Deus Aranha Tô ouvindo barulho Monstros e monstros do meu lado Que não deixavam eu dormir Aí eu fiquei com raiva Comer e comecei a iluminar tudo, né? Aí esse é o motivo de Tá tudo cheio de tocha Ali tem o esqueleto Daqui a pouco eles queimam E geralmente os bichos, né? Eles ficam em cima das árvores Que geralmente é bem escuro Desculpa se eu tô falando baixo Percebi que algumas pessoas Reclamaram do que eu tava falando baixo Eu vou pegar uma carne de porco aqui Pra não morrer Porque eu não quero morrer Porra Vou botar aqui Vou comer Peraí, sai Ai, me enrola tudo Pronto, logo Aí Eu achei essas flechas aí Muitas coisas que eu achei também Sem hack, né? Bom, já guardei as coisas Que eu tinha achado lá Naquela exploração que eu fiz Aí, pessoal Deixa eu só ver quanto tempo Que tem de vídeo 14 minutos Aí, pessoal Era isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Assim, tipo Como uma continuação Explicações e avisos De O que ficou também Depois De que Eu não vou mais usar Programa hack Bom Eventualmente eu não vou usar Quando precisar Se eu precisar Aí eu uso, né? Mas só em casos extremos Olha Essa velha Muito Cinza Só em casos extremos Aquela ovelha Vermelha É muito Oh, um Creeper Só pra variar um pouco Vou tirar ele aqui Do pé da minha casa Sai Não, não, não Não explode, não Não explode Não explode Não explode Vagabundo Olha só Que esse Por isso que eu odeio Creepers Agora eu vou cobrir De madeira Bom pessoal Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Nesse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Me sigam no Twitter E é isso aí Galera Valeu por assistir Os meus vídeos E até semana que vem Com mais outro vídeo De Minecraft Falou